Salve galera, Quick aqui e hoje a gente vai jogar Nightmare Meio casual né cara, recomendados Não, só chama Nightmare Você precisa completar o tutorial antes, é recomendado para aprender as paradas básicas do game Tá, agora sim A coisa mais gostosa se você tem uma placa nova é isso aqui, ultra, ultra, ultra Tá, agora eu acho que eu sou, eu tenho todos os slots disponíveis Tá, eu só tenho essas fitas aqui só Tá, eu achei mais um Eu vim aqui Já não lembro, aqui ó Algo dentro para mim, criar uma armadilha luminosa Mas é, eu tinha achado uma lâmpada, não tinha? Cadê a lâmpada? A lâmpada eu posso combinar com isso aqui Eu posso pegar ela Combinado Aí ó Entenderam? Mais ou menos, onde eu quero chegar É, aqui eu não consigo, tem que ser lâmpadinha mesmo Ó, essa lâmpada Caramba, ó Nossa, eu tô cheio de parada Nossa, mano Voltar, deixa ela aí Que eu consigo combinar essa aqui pelo menos Meu Deus Banheiro Simplesmente uma parada dessa aqui Caramba Eu agora, eu tenho que Caramba Aí eu tenho que Descartar alguma coisa aqui Aí agora eu venho aqui E combino essas duas aqui Beleza Não combina com isso aqui Fechado A gente tem duas Lâmpadas aqui Um negócio ali Aos pouco a gente tá montando Nossas Apesar que eu já tenho Uma armadilha montada aqui Deixei aqui Deixei aqui Qualquer coisa Nessa armadilha vai Vai, vai, vai Ajeitar o nosso lado Caraca, velho De onde tá vindo isso? Rapaz Rapaz do céu Que fita é essa aí, meu irmão Caraca Agora vou montar essa aqui Agora vou montar essa aqui Beleza Vamos fazer outra armadilha aqui É o F, né? Que você implanta ela Beleza Tá, vamos deixar essas coisas aí Cara, só precisar de achar um Um tripé Alguma coisa Isso aqui não vai abrir Ai, gente Vamos lá Olha o barulho Dessa escada Não dorme não, vagabundo Tem nada aqui, irmão Isso aqui não abre, né? Você acha que vou sair De dentro do pesadelo Sim Simplesmente por sair Ah, não Não olha em volta, não O que é isso? O que é? É fantasma? O que é isso aqui? É fantasma também? É laser, não? Eita Não sei Caiu o quadro aqui Nossa No porão Lugar menos assustador Que podia ter Gato da carga Ai, 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 ai O que é isso aqui? Será que eu entro aqui? Oxe, eu teletransportei? Teletransportou para o macadão Então As lâmpadas estão todas estourando aqui Televisão Oxe Caramba Uma lâmpada Uma lâmpada Ai, ai Cata essa lâmpada Cata essa lâmpada, irmão Na verdade Eu já tenho uma armadilha aqui E onde eu posso colocar? F, né? F, né? F, né? F, né? F, né? Onde eu vou encontrar um tripé Para fazer aquela armadilha lá? Vai, tem um banheiro aqui Além desse banheiro Tem alguma coisa? Os quadros já estão caindo Vou olhar aqui O que a gente vai ter? Ok Aqui não tem nada também Tripé Aê Vamos combinar o tripé Aê, ó Fizemos uma Vamos ver se a gente acha mais tripé Perdido por aí Aqui na mesa Não tem nada, né? Ó Aqui eu andei pouco Aqui, né? Só entrei no portal Ralei peito Aqui tá suavão, hein? Tá Aqui tá Outra suave Porão que era o lugar Que era para dar mais medo Ai, ai Tem nada aqui Os caras estão morrendo de sono Se eles falarem da mãe Tá Aqui não abre Eu vim aqui Outro tripé Aê É nóis Vamos combinar ele Beleza A gente tem dois tripé aqui pronto Colocar essa lâmpada aqui Esse aqui ele não combina mais É só esse aqui mesmo Tá Então vamos colocar eles em pontos estratégicos A escada Eita Não faz isso comigo, não Corredor Agora eu tô ficando tenso Tá Vamos colocar aqui Colocar um aqui Deixa aí Filha da mãe A história é tudo Que susto, mano Aqui é um lugar Tá Olha lá Pega Pega a lampadinha, filho Ele não abaixa Abaixa Vamos ver O que é que essas Essas lampadinhas aqui Ela é mais Tem mais paz Tá Eu não consigo combinar Essas daqui, né Eita Olha em volta Deixa aqui Deixa aqui Podia ter deixado Aqui na cozinha Uau, mano Não faz esses estouros Comigo, não Tá no andar de cima, né Tô escutando É só isso? Não tem Não tem bicho Não tem nada Não tem nada Ah, ele carregaria Não carregaria Não carregaria Nem dá mais medo Não tem nada Aqui Não tem nada Aquele joguinho lá Só dá medo No canal Não Então Vamos lá Eu não recuperei não ele mais Eu não recuperei não ele mais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Arrachadura, chuva Nem bosta nenhuma Arrachadura, chuva, chuva Amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos mais nada aqui? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luz aqui é o que não falta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.